Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Hoje eu estou aqui mostrando como os filhotinhos estão, né? Olha, tem três, mas ainda tem mais seis ovos, eu não sei se vão nascer, né? Esses três foram de outra puriquita, que ela se molhou, então eu não quis ir mais para o ninho, né? Então eu coloquei aqui, junto com esse. Aí eu não sei se vão nascer. Gente, aí a mãe fica muito preocupada, ela fica juntando os ovinhos, colocando embaixo dela, preocupada. Ela está pensando que eu vou mexer, eu estou gravando por cima da gaiola, olha, tá vendo? Eu estou gravando por cima da tela. Ela que está preocupada, pega os ovinhos, olha, coloca debaixo dela, pensando que eu vou mexer, olha. Tomara que isso nasça, né, gente? Tomara. Eu entrei, nasci do acimento que é da outra. Olha lá, olha o outro pequenininho. Nasceu um em cada dia, nasceu um quinta, não, quarta, quinta e sexta. Nasceu assim, não nasceu todos, nem um dia só. Ela é preocupada, olha. Só que eu vou mexer com os ovinhos, olha, ele que é o cilhoto. É para que ela escondeu o cilhoto, olha. Ela é protegendo o cilhoto. Gente, eu não sei como é que se cria, né? Uma coisinha dessa. Nasceu, tá no vidro, mil dico. Acho que nem come, né? E se cria. Coisa de Deus, viu? Só a natureza, gente. Para fazer uma coisa dessa. Só Deus, viu? A natureza para a vida. Gente, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês se inscrevam no meu canal. Deixem o like. Deixem os comentários. Olha, não esqueçam de deixar os comentários. Eu preciso muito dos comentários de vocês. Deixem o like, viu gente? Tem pouquíssima gente que pode deixar o meu like. E o mais que eu preciso é do like, gente. Deixem os comentários, viu? Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço muito. Como ela fica quietinha, tá vendo? Deixem os comentários, viu? Vou pegar o filhotinho dela. Então, gente, é isso aí, viu? Se inscreva e deixe seus comentários. Não esqueça de deixar seu like. Toca no fundo, que é pra toda vez que eu gravar, você vê. Olha lá o filhotinho. Outra ali, acho que vai se criar, né? Tô amiguinhinho, meu Deus. Tô amiguinhinho. Olha que coisinha pequenininha. Tô gravando por cima da tela, gente. Porque se eu abrir aqui, ela quer sair. Aí não vai dar pra gravar direito, né? É isso aí, gente. Se inscreva. Tchau.